Vem, vem, vem pra rua vem com o Francisco Vem, vem, vem pra rua vem com o Francisco Vem, vem, vem pra rua vem com o Francisco Vem, vem pra rua vem com o Francisco Vem, vem pra rua vem com o Francisco A polícia militar está presente para garantir a segurança das pessoas que estão participando desse ato público. Até o momento, nós votamos a presença de aproximadamente 100 pessoas que estão pacificamente concentradas no local. Elas pretendem fazer uma caminhada e o efetivo policial que está à disposição vai acompanhar essa caminhada. E esperamos que não haja, que não ocorra nenhum incidente durante o percurso. Agora, a partir de agora, as manifestações deverão ser constantes. Esse olhar da segurança é importante? Sim, é importante. É importante que as pessoas se manifestem. A PM está sempre aqui para garantir a segurança, nunca para tentar inibir a expressão de ideias da população. E é importante ter a polícia militar garantindo que cada um tenha a sua ideia diferente, possa expressar, fazer a sua manifestação com segurança no centro de Sorocaba. O projeto de desmonte das políticas públicas, das políticas de imitação, das políticas de saúde. O Bolsonaro não tem planejamento econômico, não tem problema econômico, não tem planejabilização. O único planejamento que ele tem é de pedir propina e superfaturar vacina. O Bolsonaro não tem planejamento econômico, não tem planejamento econômico. O Bolsonaro não tem planjamento econômico.